Olá pessoal, boa noite! Estamos começando mais um em casa! Silmara já tá aqui, Aurilene, Evelyn, Silmara, Aurilene, Flávia Reis, Vasconcelos, estamos começando mais um em casa! E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o ator baiano Renan Mota! Boa noite, Vasconcelos! Olha, gente, mas antes da gente chamar o Renan, eu queria mandar um beijo pra Kécia, pra Jante Samara, pro Rê Ferreira. Eu queria dizer pra vocês que quem me acompanha nas redes, ontem eu tive o prazer de anunciar que tinha sido convidado para ser o padrinho da campanha Não ao Trabalho Infantil, da campanha do Fórum Nacional de Erradicação e do Trabalho Infantil, uma campanha do Ministério Público do Trabalho, enfim, uma campanha linda que vocês vão poder acompanhar nas minhas redes aí durante algumas semanas, tá bom? E eu espero muito contar com a força de vocês e contar com o compartilhamento da hashtag Não ao Trabalho Infantil. Mandar um beijo pra Kécia de Moura, que também tá aqui. Antes de chamar o Renan, vamos ver um trechinho do mudo, um pouco do muito que ele faz, tá? Um beijo pra Kécia de Moura, que também tá aqui. Um beijo pra Kécia de Moura, que também tá aqui. Um beijo pra Kécia de Moura, que também tá aqui. Então tá aí, a gente teve um pouquinho de delay, mas é um trecho de um trabalho que o Renan vai já falar com a gente. Claudinha, obrigado! Claudinha, parabéns pra quem te escolheu. Claudinha, que é uma querida e que tem o poder de fazer a gente ficar em paz na presença dela, que a Cláudia transmite uma paz maravilhosa. Vamos chamar o Renan, né, gente? Vamos chamar o Renan, tá mais do que na hora. Ele já tá aqui, Renan Moura. Vem pra cá, querido, ficar em casa comigo. Estamos aguardando aqui o Renan, tá conectando. Renan! Tudo bem, querido? Oi, oi, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, querido, tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem, você me ouve bem? Eu ouço muito bem. Tudo ótimo, querido, tá tudo tranquilo, estamos todos com saúde aqui na minha casa. Tristes por conta de tudo que acontece no mundo, mas esperançosos de que tudo isso vai mudar. Com certeza, vai passar, vai passar. Sigamos unidos, né? Sigamos unidos e resistiremos a isso, a mais isso, né? Diante de tantas lutas, nossa! Nossa, é todo dia uma porrada, né? Todo dia uma pancada, mas a gente segue, né? Porque a gente tem que seguir. A gente vai seguir. É, a gente vai seguir. E que bom que a gente segue com a arte, né? Nos reinventando, né? Com esse novo mundo que a gente vai encarar agora. E nunca deixando o nosso público na mão. E vamos conversar sobre arte. Mandar um beijo pra Luzia Amélia, que tá aqui. Janaína Alves Branco. Mas eu queria, Renan, começar a tentar traçando uma linha do tempo. Eu sempre tento fazer isso, mas vocês que vêm pra cá, tem tanta história que a gente acaba se confundindo na linha do tempo, porque vocês têm feito tanta coisa. Mas vamos tentar começar do começo e aí a gente vai-se embora. Renan, você é ator, né? Um ator atuante, um ator com uma causa, o que eu acho mais lindo nisso tudo, da sua carreira. Quando eu li, tava precisando sobre você. Mas eu quero saber o que foi que fez você virar ator, ser ator, sei lá, não sei nem se se vira ator. O que foi que você viu? O que foi que você assistiu? O que foi, assim? Como foi? Ah, então vamos lá. Vamos traçar, então, essa linha do tempo. Primeiro, eu comecei numa ONG chamada O Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Que é uma ONG que ficava situada no Centro Histórico de Salvador. E eu comecei, eu entrei nessa ONG pra fazer design gráfico. Eu gostava de desenhar e eu queria ser designer. E, por coincidência, o meu professor de design, Edgar Passos, que é um ator e diretor teatral em Salvador, ele era o meu professor de design. E um belo dia, a gente fazendo uma dinâmica na sala, eu sempre fui muito tímido, mas eu sempre fui um tímido meio que usava essa palhaçada pra descontrair um pouco. É a minha timidez, né? Olha, você sabia que grandes atores são tímidos? É uma característica de todos eles. É, eu sou bastante tímido, assim. Eu tenho uma timidez, assim, minha. E aí, nessa dinâmica, ele acabou a aula e, quando eu tava saindo, ele me chamou. Renan, vem cá. Você não acha que você tá na oficina errada, não? Aí eu falei, como assim? Ele, cara, você poderia fazer teatro. Você poderia fazer teatro. E isso, eu ia fazer 16 anos, só que eu ainda não tinha colocado os pés no teatro. Eu nunca tinha ido a um teatro. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que existia uma oficina de teatro nessa ONG porque toda vez que eu chegava mais cedo, um pouco, eu encontrava as pessoas que faziam teatro. E você sabe, as pessoas que fazem teatro são mais alegres, têm uma outra energia. Aí eu perguntei pra ele. Eu perguntei pra ele. Eu falei, aquele pessoal que fica lá mais cedo, na cantina... Aquele pessoal maluco que fica lá... Isso. Aí ele falou, ele falou. Ele falou, realmente, é aquela galera ali. Se você quiser, eu converso com a professora, com a diretora, Adelice Souza, que é uma ótima atriz e diretora aqui na Bahia. E aí você faz um teste com ela. Só que a oficina já estava na metade, né? Do processo da oficina. Já estavam começando a ensaiar as montagens do espetáculo. Aí eu falei, mas pode ser? Ele falou, pode. E aí eu escolhi um texto, uma poesia. E ele me dirigiu. E eu fiz o teste com a Adelice Souza. Aí quando acabou o teste, ela falou, quem foi que escolheu esse texto? Eu falei, fui eu. Ela falou, esse texto é péssimo. Mas você é ótimo. Que legal. Renan, já ativeu os comentários. Tinha gente pedindo pra lhe ver melhor. Mas eu vou ativar novamente, pro pessoal poder interagir com a gente. Sim, sim. E aí eu iniciei. Eu cheguei no meio do processo já de ensaios. E foi um infantil chamado Don Quixote. E eu comecei, eu cheguei meio perdido, porque eu não sabia o que era aquilo. E quando chegou no final do processo, eu já estava fazendo seis personagens no espetáculo. Eu era o ator fazendo mais personagens. E foi tudo muito mágico pra mim. Isso na Bahia. Isso na Bahia, em Salvador. Depois disso, eu fui convidado pra fazer um teste, participar dos testes de uma montagem de um grupo de teatro fixo dessa ONG, chamada Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, que era um espetáculo chamado Cuida Bem de Mim. Que é um espetáculo que ficou quase 15 anos em cartaz. Lázaro, Wagner e tantos outros atores que participaram desse processo, desse espetáculo. que é um espetáculo que falava sobre violência nas escolas públicas, com a direção de Luiz Mafuz, que é um grande diretor aqui da Bahia. E pra mim, eu tomei um choque, porque a primeira vez que eu tinha pisado ao teatro foi pra assistir esse espetáculo. E eu falei, caramba, eu tava com um amigo meu, que já partiu, e eu olhei assim, falei, eu vou fazer esse espetáculo, eu vou fazer essa peça. Ele ficou meio assim. E aí, nesse processo de testes, foram sete testes, e eu passei, e aí foi meu primeiro trabalho profissional. Foi um espetáculo chamado Cuida Bem de Mim. que eu fiquei de 2004 a 2008. Mas se você quiser me interromper, pode falar, tá? Tá bom, tá bom. Vou te interromper pra dar um recado pra você da Daiane Rosa Rios, que diz que você é um ator incrível com a trajetória de resistência e conquistas, e tá parabenizando você. Engraçado. A Kelly Campello tá aqui na live. Obrigado, obrigado. A Kelly Campello é uma atriz piauiense, e ela hoje faz parte do Grupo Teatro Oficina lá em São Paulo, e ela falou a mesma coisa que você quando viu um trabalho do Zé Celso. Ela disse, eu vou trabalhar com esse cara. E ela foi. Hoje ela tá lá no Oficina. Legal, legal. Eu tenho muito disso, assim. Quando eu quero uma coisa, eu falo, não, eu quero. E aí eu lembro que eu olhei pra um personagem e falei, caramba, isso é mágico. Eu quero, eu quero. O espetáculo, assim, dialogava muito com a juventude, porque era uma sala de aula, sabe? Era uma sala de aula, e falava das relações de aluno, professor, essas questões todas de afeto, do poder da transformação através do afeto. E dois anos depois, eu tava ali fazendo aquele espetáculo e viajando, e assim era tudo muito mágico pra mim, sabe? Mas, enfim, após esse processo de cuidar bem de mim, eu fiquei cinco anos afastada dos palcos por problemas familiares, né? Que aí é uma coisa que você sabe, quando a gente escolhe ser artista, é tudo mais complexo. Eu não sei se foi assim pra você, mas pra mim foi muito difícil pra minha família. Foi, eu acho que pra muita gente, né? Eu acho que pra muita gente. E eu tentei, olha, você é muito discreto, porque eu rodei essa internet atrás de uma foto da sua família pra eu mostrar e pra eu perguntar isso, como era que tinha sido dessa relação, mas eu não achei nenhuma. Então, assim, é muito difícil pra minha família. Minha família são pessoas que não tiveram muito acesso à cultura, assim. Por exemplo, o meu pai, a primeira vez que meu pai foi no cinema... Olha, só um instantinho, a Kessy está dizendo que lá está travando muito, mas eu estou tranquilo com o Renan e pra você também está tranquilo, né? Aqui está tranquilo. A Kessy deve ser a sua conexão, reinicia o seu celular. Vamos lá, Renan. Então, como eu estava falando, por exemplo, o meu pai, ele vai fazer 60 anos de idade e a primeira vez que ele foi no cinema foi pra assistir o meu filme que estreou num festival aqui na Bahia, assim. E pra mim foi mágico. William. Foi esse que a gente abriu o programa hoje. Teve um delayzinho, fiquei super triste. Mas acontece, vamos se adaptando, né? Esse novo mundo. e, assim, foi muito emocionante pra mim, assim, ver meu pai no cinema. Ele nunca tinha ido ao cinema. Como assim? Meu pai com 60 anos de idade nunca tinha colocado os pés no cinema. E o teatro foi a mesma coisa. A primeira vez que ele foi num teatro foi pra assistir o Cuida Bem de Mim, mas ele não pôde ficar até o final porque o meu irmãozinho passou mal e ele teve que sair no meio do espetáculo. E aí, enfim, e aí a minha família não tem, assim, algumas pessoas vão nos espetáculos quando podem e tal, mas eles não têm muito essa cultura de, sabe, eu fico incentivando, ó, tem isso, vamos assistir isso, vamos, sabe? Mas é meio difícil mesmo essa relação, assim. E aí eu tive que parar cinco anos por problemas familiares. Eu tive que sair de casa, eu tive que me estruturar financeiramente, enfim. Eu saí de casa com 18 anos, então era muito novo pra mim tudo. E aí eu tive que me afastar um pouco pra me estruturar pra conseguir voltar no início de 2013. E o engraçado é que quando a gente se afasta, eu também tive esse período de afastamento, Renan, mas parece que tem, assim, aquela força magnética do ímã, né, que vai... A gente não escapa, gente. A gente volta. Não tem jeito, né, não tem jeito. Eu acho que é aquela coisa que a Fernanda Montenegro fala numa entrevista dela, né? O que você aconselharia pra quem quer... O meu suporte aqui que teve um problema... Mas vamos lá. Eu não sei se você já viu essa entrevista da Fernanda Montenegro que ela fala que... O que que ela diria, né, pra quem tá começando? Ela fala, desista. Desista. Se você ficar afastado e você não conseguir viver, né, sem aquilo, sem um palco, aí sim, aí sim vale a pena você você retomar. E comigo foi assim, eu comecei a me estruturar e peguei foco de estar com a estrutura financeira e conseguir ter, por exemplo, a minha casa e tal pra voltar a fazer teatro. Aí eu voltei em 2013. Votei em 2013 no curso livre da Ufiba com direção de Márcio Meirelles, né, que a maior parte do tempo foi o diretor do bando de teatro Alodum, porque eu já tinha um projeto de ingressar no bando. Você já disse igual a Kelly, assim, eu vou entrar nesse grupo. Exato. Exato. E aí foi incrível pra mim, porque o curso sempre foi ministrado na Ufiba, na escola de teatro. E como foi a direção do Márcio, o Márcio falou, olha, eu faço a direção do curso, mas eu faço se for no Vila Velha, que é a casa do bando. Então foi incrível, foi incrível. Em 2013 a gente montou o Shakespeare, o Troleus e Cressida, né, e foi uma montagem, assim, foi uma loucura. E aí começa a sua história com o bando? É, aí começa, se inicia o processo com o bando, porque quando acaba a... Ainda tem uma ponte aí que eu faço depois do curso livre, porque depois do curso livre eu vou participar de uma oficina de performance negra que o bando ministra, e eu fui convidado pra fazer essa... Convidado não, eu fiz testes, né, teve uma peneira com zilhões de pessoas, acho que 170 pessoas, pra ficar 30, e aí a gente ficou oito meses tendo aula de canto, de dança, de música, e montamos um espetáculo do bando chamado Relato de uma Guerra que não acabou, que é muito atual, que é baseado numa... numa greve da polícia que teve aqui no Estado da Bahia. Renan, você sabe que o bando de Teatro Olodum é um dos grandes grupos de teatro do nosso país, né? E assim, como é fazer parte disso, né, de um grupo que transforma tantas coisas num país como o Brasil? Porque vocês são a referência na inspiração pra outros grupos, vocês são uma série de coisas. É, é o grupo, o bando tá fazendo 30 anos de história, né? São 30 anos de muita luta, o bando foi fundado em 17 de outubro de 1990. O bando estreou em 91, em janeiro, dia 25 de janeiro de 91, com a peça chamada Essa é a Nossa Praia, que foi, que ela estreou na antiga Faculdade de Medicina, no Centro Histórico de Salvador, a primeira escola de medicina do Brasil e de lá pra cá são quase 30 espetáculos, né, de repertório. Assim, eu me sinto, às vezes eu fico assim, caramba, é tão potente a força, a voz que o bando tem, né, o bando é um grupo extremamente necessário, infelizmente, né, ainda é necessário e o bando resiste até hoje sem patrocínio, né, é importante dizer isso, um grupo que tem uma força, que tem uma referência tão potente, ainda não, depois de 30 anos não tem um patrocínio, isso fala muito sobre o que é o nosso estado, né, sobre como as pessoas estão no poder, olham a cultura, né, no nosso país. Então, assim, eu me sinto gratificante, assim, a gente, nossa, eu no bando, por exemplo, 2000, foi mágico, assim, porque o primeiro espetáculo que eu fiz do bando, esse relato de uma guerra que não acabou, com a montagem com o grupo da oficina de performance negra, eu tremi, assim, porque eu era o protagonista do espetáculo, de um espetáculo que eu já tinha assistido. Quer dizer, você já foi barrasando, né? Não, mas, assim, o bando tem essa coisa, assim, não era um protagonista, sabe, eu era um dos protagonistas, o bando, todo mundo tem o seu momento de protagonismo, né? O teatro, né, Renan? Mesmo quem não está no palco tem o seu protagonismo, porque o que seria de nós se não fosse o iluminador para acender no momento exato de tudo? Exatamente, assim, o Marcelino Machado, o Paiane Lari, entraram aqui, vai lá. Então, assim, o bando é a minha maior referência, assim, enquanto artista, porque foi no bando que eu me reconheci negro, né? O que eu vou entender... É ótimo você falar isso, porque você é ator, você é um artista grandioso, né? Assim, eu mandei o lixo de transição para algumas pessoas aqui do Piauí, né? E é talentosíssimo, talento, eu fiquei muito feliz, acho que não sei se tem alguém por aqui assistindo, de quem eu mandei, mas é importante você falar isso, porque você, além da causa da arte, né, da democratização da arte que todos nós temos enquanto artistas, você tem uma causa muito nobre com o seu povo, né? Com o nosso povo, né? Que essa questão da pretitude, da negritude, né, Renan? E eu tenho observado muito no que você posta, eu lhe acompanho, eu lhe sigo, e sobre a importância, sobre a importância de se tratarem negros, como se tratam brancos, como se tratam qualquer pessoa, porque somos pessoas, né? E a gente tem observado episódios terríveis, terríveis, absurdamente terríveis nos últimos dias, né? Como se não bastasse uma pandemia horrorosa, né? Um presidente ridículo, a gente ainda tem que ver policial matando negro, ainda tem que ver criança negra no elevador sendo morta, isso, olha, e assim, eu queria enxergar, assim, que você dissesse, você nesse mundo, assim, sabe, assim, como você reage, o que você tem sentido isso, nesses dias? É bem difícil falar, né, sobre isso, pra gente que vive diariamente, né? Claro! É muito difícil, eu sinceramente, eu acho que a gente precisa falar, né? Eu gostaria de estar falando sobre várias outras coisas que não fossem racismo, mas é um assunto que a gente precisa ter essa pauta sempre, eu acho que uma das coisas que mais me entristece nesse momento é que a gente fala isso diariamente, os artistas no Brasil falam isso diariamente, e a imprensa não leva a sério, aí precisa acontecer, precisa essa pauta, precisa o George Floyd ser assassinado nos Estados Unidos, pra que essa onda reverbere aqui, né? Não tô dizendo que isso é ruim, mas eu falo com relação à mídia brasileira, né? Porque lá, quando acontecem um caso lá, eles explicam exatamente que aquilo é um ato racista, aí vai pegar a história que aconteceu anteriormente e é que isso não acontece, né? O jovem de 14 anos é assassinado dentro de casa e em momento nenhum cita a palavra racismo, eu pelo menos não ouvi isso, né? O racismo estrutural que nos mata diariamente. Eu acho que eu percebo assistindo as manifestações nos Estados Unidos, cara, eu fico assim arrepiado de falar porque a maioria, quase assim, eu vejo muitas pessoas brancas, sabe? Comprando essa briga, as pessoas estão no front, as pessoas, sabe? Dez pessoas que eu vejo, seis, sete, são pessoas brancas, né? E aqui no Brasil eu não vejo isso, então eu sinto essa necessidade das pessoas brancas, lógico, falarem do seu lugar de fala, mas comprarem essa causa, né? A gente viver num país menos desigual, um país que não seja racista, é bom pra toda a sociedade e a gente precisa, sabe? A gente precisa olhar pro lado e ver a sociedade, as pessoas brancas, sobretudo os artistas, porque aí tem uma coisa muito interessante que eu fico pensando, Júnior, se a gente não espera a sensibilidade, né? Dos artistas, das pessoas que são artistas, dos artistas brancos, a gente espera essa sensibilidade de quem? Se não dos artistas, sabe? Que trabalham com o sensível, que trabalham com as emoções, que trabalham, né? Exatamente. Então, assim, se você, eu sinto um cansaço das pessoas, das pessoas do movimento negro, porque a gente apanha todos os dias, sabe? A gente tá cansado, a gente tá cansado de falar sobre isso, a gente quer que as coisas comecem a acontecer na prática, porque não adianta você estar nas redes sociais e você postar uma tela preta e você postar isso, se você não faz isso dentro de casa, se você não faz isso com um porteiro, se você não... O que é pior? Depois tirar a tela preta, eu vi algo assim na internet, assim, porque vai, né? Destoar do feed. Então, de que adiantou postar? Um beijo pra Nalda Lima, que tá aqui, Claudinha Moura, tá dizendo bravo. O João de Brito, lá dos Estados Unidos, tá aqui com a gente, ele é piauiense, né? E, olha, o César Malaguinho dizendo que nos Estados Unidos as pessoas temem a justiça. O policial foi expulso imediatamente do Brasil, as pessoas zombam da justiça, porque tudo tem preço. Agora, Júnior, é importante falar dessa... Existem inúmeras diferenças entre Estados Unidos e Brasil, né? Primeiro, eles têm aí quase, quase, sei lá, três décadas de liberdade à nossa frente, né? Apesar de ser um país em que houve muita segregação e o racismo é muito forte, mas quando a gente recebeu nossa carta de euforia aqui em 1888, a gente não teve acesso a nada, né? A Constituição proibiu a gente de ter acesso à educação, a gente não teve um metro de terra, a gente não teve possibilidade de retorno ao continente, a gente não teve nada. Então, assim... E aí, que liberdade foi essa, né? A Claudinha tá dizendo que o branco tem atestado de imunidade. Verdade. Então, assim... Além de inúmeras coisas, eu acho que a gente precisa fazer valer a Lei 10.639, né? Que é obrigatório a história, né? Do povo africano, a história, né? A cultura, a verdadeira história ser contada nas escolas. Essa lei já faz 11 anos e ela não acontece, né? Porque as crianças precisam entender que essa história foi mal contada, né? Sobretudo também as crianças negras que tem que parar de só se enxergar em estereótipos, né? A gente... Tínhamos reis e rainhas, né? O bando tem um espetáculo chamado Áfricas, que é o Infanto Juvenil, que fala exatamente sobre isso, de uma África linda, onde tinha reinados, onde tinha poder, onde tinha, sabe? Não essa imagem que a gente vende o tempo todo da África pobre, da África que morre de fome, sabe? Eu acho que a gente precisa se ver em todos os lugares de poder. Eu acho que isso é muito importante. César Malaguinho está dizendo que no estado dele não comemoram o dia da consciência negra, que é o Paraná. E, e, Renan, eu aqui tenho um quadro chamado, ó, o João de Brito está dizendo super informativo. Parabéns. Um beijo, João. Quando é que você vem para o Em Casa, hein, João de Brito? João de Brito é artista aqui do Piauí que mora lá nos Estados Unidos. Nós temos um quadro aqui no programa chamado Você Ficaria em Casa Com? Eu vou dizer o nome de umas pessoas, eita. E aí você vai me dizer se você ficaria em casa com essa pessoa passando férias na quarentena, no isolamento, você vai me dizer se ficaria em casa com essa pessoa. Então vamos lá, Renan Mota, você ficaria em casa com... Você ficaria com certeza. Lázaro Ramos? Com certeza, com certeza. Lázaro, assim, para mim, é uma grande referência, assim, enquanto artista, enquanto pessoa. Acabei de fazer um filme com ele, uma participação no filme dele, Medida Provisória, que é um filme que eu acho que vem aí com uma mensagem muito potente, com um elenco todo negro falando de questões muito importantes. E, claro, Lázaro, com essa pessoa eu não sei se você iria ficar, mas você vai me dizer se sim ou se não. Você ficaria em casa com Regina Duarte? De jeito nenhum. De jeito maneira. Nem na casa dela, nem ela na sua, né, Renan? Igual eu. Igual eu. De jeito nenhum, gente. A Regina foi uma grande decepção para o nosso país, né, Renan? Olha, deixa eu ser bem sincero, é... A Regina, assim, para mim não foi uma decepção, porque quem conhece a história da Regina, realmente, para além dos personagens da novela, sabe que Regina apoiou outros governos fascistas, não é a primeira vez, só que dessa vez ela meteu o corpo todo na lama, né? E assim... lama, né? E que lama, porque a nossa cultura ela veio ladeira abaixo desde que a gente perdeu o ministério. Pronto, aí... Pois é, sem chance. Essa você vai ficar com certeza, com certeza absoluta, porque ela é sua manhinha. Renan Mota, você ficaria em casa com a nossa queridíssima Cláudia de Moura? Deixa eu te contar, deixa eu te falar, é porque Cláudia é uma pessoa muito especial, assim, na minha vida, assim, a gente... Quando eu fui para o Rio para gravar, fazer o segundo solo, assim, fiquei com ela, a gente morou um tempinho, alguns dias, Cláudia é uma atriz, assim, incrível, né? Uma potência, assim, enquanto atriz, e uma pessoa, um ser humano com um coração muito lindo, assim, me adotou para filho, assim, e eu tenho ela, como... Ela que te ama. Também te amo, com certeza. Cláudia, já tem uma história, né, no Teatro da Bahia, são quase 30 anos de carreira, se não mais, com espetáculos potentes, e só agora, em 2018, ela pôde brilhar, na TV, e com certeza vem muita coisa boa aí, porque ela é maravilhosa, te amo, manhã, beijo. Véia, a gente aproveitar que a gente está falando da Cláudia, e assim, todas as pessoas que têm passado por aqui, Renan, eu tenho um proposto, uma coisa da gente, eu tenho um proposto da gente se encontrar, quando passar tudo isso, né? Vir para Terezinha, trazer um espetáculo, se o espetáculo foi muito difícil, trazer uma oficina, e eu quero fazer esse convite a você, quando tudo isso passar, vamos vir para cá, ah, deixa eu te dizer onde eu estou, eu estou em Timó, no Maranhão, que é do lado de Terezinha, no Piauí, mas é do lado, quando eu digo do lado, é do lado mesmo, da minha casa, do centro de Terezinha, são cinco minutos, cinco minutos. Que maravilha, isso é muito bom. É só trabalhar o Rio, isso é fantástico, e a gente chama aqui, que é a doação dos dois estados, Piauí e Maranhão, de Piranhão, então você está convidadíssimo para vir para cá, com o seu casco, Obrigado, obrigado pelo convite. Ou com oficina, ou com a... O que você quiser trazer, você está convidadíssimo, quando passar tudo isso, a gente vai fazer as agendas de todo mundo que passou por aqui. Falamos da Cláudia, você falou em Segundo Sol, e vamos falar sobre Segundo Sol, né? que você fez Segundo Sol, era o Márcio Vitor, você fazia lá, ele morava lá na República, conta como foi essa experiência, Renan, principalmente de estar em uma novela, porque isso é uma vitrine bacanérrima para o trabalho do ator, todo mundo vê, todo mundo conhece, chega mais longe do que o nosso teatro, infelizmente. Conta um pouquinho. Então, TV, realmente é novo, porque é um outro mecanismo, uma outra estrutura. E foi a sua primeira novela, né? E foi a minha primeira novela. Para mim, no início, eu meio que fiquei meio assustado, confesso, porque existe uma estrutura, né? Que está ali girando em torno de você, que está preocupado com zilhões de coisas, e você tem que chegar pronto. Você recebe o seu texto, você não tem tempo de ensaiar com o seu amigo, a não ser no camarim, quando vocês chegam antes para bater um texto, e vamos lá. E aí tem uma direção, e vamos fazer valendo, sabe? Então, assim, de início eu fiquei realmente um pouco assustado, porque é muito diferente de teatro, muito diferente de cinema, né? Mas realmente é muito novo, e tem um alcance, assim, absurdo, né? Você fica chocado, porque você começa a ver as pessoas te olhando na rua, e você não sabe, você fica meio assim, sem entender. Mas foi uma experiência muito boa, assim, e com relação ao meu personagem, eu quase não aparecia muito na novela, né? Teve várias questões também sobre falta de representatividade na novela, não sei se você acompanhou isso. Acompanhei, acompanhei. E, infelizmente, né? Infelizmente ainda vivemos esse, esse lugar, né? De falta de representatividade, mas eu abracei tudo que era possível, assim. Né? Lógico que eu senti, senti a vontade de ter um espaço maior, de ter uma construção, mas foi muito importante essa experiência, né? Porque eu acho que quebra aí um gelo, e você entende muita coisa, não só coisas, assim, de dentro da cena, mas de fora, da estrutura, de como funciona isso nesse universo da TV. E foi maravilhoso, porque eu encontrei grandes amigos, assim, que eu já conheci o Danilo Mesquita, o Dan Ferreira, que são baianos, amigos, e conheci inúmeras pessoas, assim, maravilhosas, assim, que levam pra vida até hoje, sabe? Foi uma experiência muito boa. Ai, que ótimo. E foi muito bom ver, ver, ver vocês, assim, a gente fica muito feliz, né? Quando nossos amigos conseguem trabalhar, né? Seja na novela, seja num filme. Claro que a novela, como falávamos aqui, dá uma visibilidade, uma amplitude pro trabalho, porque é uma grande paixão brasileira como futebol, né? Mas é muito bom a gente ver nossos amigos trabalhando, e as pessoas achando que vocês ficaram ricos, né? Porque apareceu na novela, você já acha que você tá rico, né? É bem assim, tem todo o dinheiro do mundo. Inclusive, você tá rico até hoje, né? Tá rico até hoje. Né? E, assim, a Titina Medeiros também esteve aqui, alguém perguntou, como é que você vai fazer novela? Para fazer novela, eu preciso ser convidada a fazer a novela. Exatamente, exatamente. Eu não posso só querer chegar e fazer a novela. Um beijo para ela, que é uma linda. Renan, vamos falar um pouco desse trabalho? Porque eu fiquei olhando a foto, eu olhava e eu disse assim, será que é ele, gente? Eu não posso errar no programa, eu não posso fazer feio de levar uma foto, o cara dizer, não, mas aí não sou eu. Já pensou, fala sobre esse trabalho, esse trabalho não é meu. E aí eu olhei, analisei, mostrei aqui para o meu marido, disse assim, é ele, é ele, é ele. Esse trabalho foi o meu primeiro contato, assim, com o audiovisual. foi, acho que em 2012, 2013, que é baseado numa poesia de Victoria Santa Cruz, eu não sei se você conhece, uma peruana, chamada Victoria Santa Cruz, de uma poesia, que é uma poesia conhecida, assim, no mundo todo, chamada Gritaram-me Negra. E nessa poesia, ela relata... Ah, conheço, conheço. Eu te mando depois o link para você assistir. E aí, é esse... Ah, eu quero muito assistir, queria muito assistir a Ilha também, fiquei buscando, buscando, buscando. Tem link da Ilha? Me manda também. A gente vai chegar, vamos chegar no Ilha. E aí, é baseado nessa poesia do Gritaram-me Negra. Eu acho que se fosse hoje, eu tenho certeza, eu não toparia fazer. Por quê? Por uma questão de lugar de fala. Sabe? Sim, tento. Acho que não é nem minha, enquanto ator, mas da direção. Mas, assim, é um trabalho muito bonito, tem uma fotografia muito bonita. E retrata esse primeiro encontro dessa mulher com... Da Vitória Santa Cruz e daí, dessa pessoa com o racismo na infância, né? Que é... Você conhece a poesia, né? E fala como ela supera... Como ela supera esse primeiro... Esse primeiro contato com o racismo. Esse primeiro momento que ela se reconheceu enquanto pessoa negra, né? Através da violência do ato do racismo. E é esse... Esse curto é esse. É porque é importante também você falar sobre o lugar de fala porque hoje parece uma coisa clichê, mas é uma coisa extremamente importante o lugar de fala porque é quem está vivendo, sobrevivendo, é quem está sentindo, é quem está experienciando, são as pessoas que têm os lugares de fala. Renan, nosso programa está chegando ao fim! Rápido, né? É rápido. As pessoas reclamam o tempo desse programa quem está assistindo, mas eu digo assim, gente, é o seguinte, eu dou um aperitivo de quem é o artista e você vai lá no IG dele, segue, começa a seguir o trabalho se você gostou e começa a ser fã. O João de Brito aqui já disse que já é teu fã, com certeza já ganhou aí mais um fã na sua galeria. Robson Lima está aqui, a Joana Mara disse que você estava extremamente diferente lá no Negras. Só que antes de terminar o programa a gente tem outro quadro, chama Sem Querer Querendo. Por que chama Sem Querer Querendo? Porque eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder querendo, mas você vai usar respostas sem querer porque eu vou te mostrar alguma coisa e no meio da resposta você vai inserir. Por exemplo, eu vou perguntar, você gosta de macarrão? Vamos supor, e você vai dizer, ah, eu amo macarrão porque eu te mostro a caneta. Porque a receita é feita com a caneta. Mas assim, isso é teatral que a gente às vezes faz, de improvisação. Sou péssimo, mas vamos lá, vamos jogar. Então vamos lá, Sem Querer Querendo. Renan Mota, o que você diria para os atores iniciantes que querem seguir essa carreira no teatro? Porque muita gente acha que é glamour, é celebridade, é fama e na verdade é uma profissão como qualquer outra em que a gente rala, em que a gente fica sem trabalho, em que a gente às vezes está com trabalho. O que você diria para esses iniciantes? Olha, eu diria estude, estude, leia muito. Estou lendo um livro super bacana chamado A Escravidão do Laurentino Gomes. Estude, leia muito. Estude. Olha, agora estude com o controle na mão. Estude com o controle na mão. Comece a assistir muita coisa bacana nas plataformas de stream. Tem muita coisa, muito filme bacana. Assistir filme também é um exercício. E aí você pode virar uma estrela, uma estrelinha com umas coisinhas vermelhinhas assim na luz. E aí você pode estudar, virar uma estrela e ganhar uma caneca branca para tomar café. Tomar café, ler roteiro, tomar café. Esse foi o sem querer querendo, divertidíssimo com o Renan Mota. Querido, muito obrigado por você ter vindo, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado de coração. Foi muito bom ter conversado com você. Tá bom, Renan? Eu sei que a gente está isolado, sem poder fazer algumas coisas, mas a gente está fazendo outras, então a gente não está tão desocupado assim. Muito obrigado por ter topado. Obrigado a você pelo convite. Vamos manter esse contato. Eu vi que você é um artista muito importante que traz arte para onde necessita e eu fiquei muito feliz por esse convite. Agradecer a Claudinha também pela indicação. E é isso. Mandar um recado para quem está aqui na live. A gente vai passar. Cuidem da mente, cuidem do corpo. É difícil, eu sei, mas é importante ficar em casa, se sair, saia só com extrema necessidade, com todos os cuidados, com a máscara, com álcool em gel e continuem apoiando a cultura, a arte. A gente está vivendo um momento muito crítico da arte. A gente sabe que nesse momento fascista os artistas em toda a história de todos os lugares sempre são os primeiros a serem atacados porque a gente faz pensar, a gente faz mudanças através da arte. Então cuidem-se. Dizer para você que o Willian eu não posso ainda compartilhar link porque o filme só rodou em festivais. Inclusive premiadíssimo. Graças a Deus. E a gente espera novas notícias para a estreia, porque com essa pandemia toda mudou tudo. Mas é isso, gente. Obrigado, obrigado mais uma vez. E é isso. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Cuidem-se. Muito obrigado, Renan. Olha, esse programa nasceu para estimular cada vez mais as pessoas a ficarem em casa. E que bom que você encerrou esse programa com esse seu depoimento lindo, de estímulo e de otimismo. Eu conversei com o Renan Mota e segunda-feira teremos mais em casa. Fiquem ligados. Tchau, tchau, Renan. Tchau, gente. Beijo.